É a mesma coisa, todo mundo me cobre, a ratinha palmeirense, eu não sou palmeirense aqui de morrer de amor, se morrer, se o Palmeiras perder eu não dou bola, eu gosto mais do Palmeiras porque eu gosto de provocar corinthiano, porque eu odeio corinthiano, eu quero que o corinthiano morra tudo. Porque é muito fanático, cara, o corinthiano é doente, meu pai chorava, meu pai era corinthiano, meu pai chorava quando o corinthiano despedia, ele chorava, ele brigava com a minha mãe, que a minha mãe estava no campo, e meu pai chorava e brigava com a minha mãe, então eu odeio o corinthiano, todo corinthiano é fanático demais, dá conta, toca a mulher por causa do corinthiano, eu passei assim. Eu acho que não dá pra ser fanático por clube, até porque os caras ganham milhões e... E não, eu vou tomar cachaça junto e você ficar brigando com o amigo pelo time, aí não dá. Agora, eu adoro quando o Palmeiras ganha do corinthiano, é a minha satisfação, é uma forma de eu provocar, chupa corinthiano, eu falo isso, eu amo provocar. Já, engraçado, né, que tem essa provocação, mas nunca brigaram comigo. Uma vez eu encontrei a Gaviões da Fiel, né, pararam o ônibus no Sinaleiro, eu com o meu carro ali do lado, eu dei tchau pra um deles, um ratinho, eu dei tchau, achei que eles iam brigar comigo, né. É, me pegaram dentro de um ônibus.